E agora vamos lá, vamos ver eles, os dois carros de Drift, Rafael Maioka, o Birino muito bom, e aí, quer dar uma largada? E lá vem eles, amigo, agora segura que eu quero ver, é, você vê como o motor turbo faz diferença, o carro também pega, faz Maioka, e o Trindade rodou de novo, o Trindade rodou de novo, passou perto do muro, e aí, meu, mesmo o Rafa vindo um pouco atrás, agora é vantagem pro Rafa, hein? Lá vem eles, amigo, Nissan 350Z, Toyota Mark II, Nissan na frente, Toyota atrás, Nissan na frente, Toyota atrás, vem o Rafa, vem o Mariana. Impressionante a quantidade de fumaça do Toyota Mark II, e ó, rodou de novo, rodou de novo, vantagem pro Rafa. Impressionante a quantidade, meu Deus, bom, e eu ia falar que ficaria uma incógnita, porque o Rafa, ele acabou adotando uma trajetória muito interna aqui da pista, né, pra conseguir colocar ângulo, o que é fora do traçado, né, mas as duas rodadas do Trindade pode ter aí prejudicado a batalha dele. Os dois já alinhados, ali com a Monster Girl, e lá vem eles, lá vem eles, agora valendo, e o amigo do Barion tá aqui narrando, hein? Agora vemos o John Barry na primeira parte, lá vem ele, oh meu Deus! Barion passa aqui no outside, passou no clip point pertinho, o Chevette não conseguiu acompanhar, e o Barion alinhou, hein? O Barion deu uma alinhada, vai perder ponto, vamos ver o que vai acontecer agora nessa segunda passada que o Chevette vem na frente. Olha lá, vamos para a segunda volta, o Chevette Barion, o Chevetinho vem punindo, o Barion consegue vir atrás, deu uma pequena alinhada e o Chevette rodou! Pelo amor dos meus filhinhos! Infelizmente o Chevette rodou e isso provavelmente já acaba com todas as chances. Lá vem o Bruno Bar, tá andando bonito mesmo de aspirado, vem bem pertinho do muro, Olha como ele vem terceira, esquelando, e rodou! Realmente essa parte da pista deve tá com óleo, casca de banana, porque tá todo mundo rodando no mesmo lugar. Eric Médici na pista fazendo o drive-by, já está classificado para a próxima. Renato, esclarece para o público aí a questão dessa classificação antecipada. Eu só preciso esclarecer aqui com quem que ele ia, mas a pessoa que ele ia infelizmente teve problemas técnicos e não conseguiu competir com ele, não conseguiu deixar o carro pronto a tempo. É uma pena né, o Drift ele realmente coloca o carro em situações de uso severas e às vezes ele pode deixar na mão na hora H. Ah, é o uso mais extremo do carro né. Turbinado, 1kg de pressão. Para facilitar a vida né, em questão de peças, de custo. E aí vem eles, a volta de aquecimento. Bonito de ver, bonito de ver. 370, ah, e o Predador bateu. Temos um acidente na pista. Uma batida de frente agora do Predador no muro. É isso aí ó, recebem aí os aplausos do público. É uma pena, é uma pena, ele veio aí evoluindo bastante no treino de ontem, na classificação, tô chateado aí pelo Predador, cara que tava aí com boas possibilidades hoje. Ó, agora nós temos a equipe do Corpo de Bombeiros só se certificando que esse líquido no chão aí no asfalto é água e não óleo, porque a gente precisa escorregar, mas não tanto né. É, não, o Drift até, vamos até deixar isso claro né, o pessoal acha que aí o Drift é só escorregar, colocar qualquer pneu e na verdade não viu. A gente teve até experiências recentes né, eu mesmo no, em alguns treinos aí de Drift que a gente fez, você anda com um carro com um pneu 225 atrás, que é um pneu mais fino, e você anda com um pneu 245, 255 que é um pneu mais grosso, que assim, na cabeça vai falar, pô, 225 é mais fácil de fritar do que um 245. Sim, só que ele carrega menos velocidade pro Drift, um 245 você distraciona, mas colocando velocidade no Drift né, então a gente não quer distracionar a qualquer custo. E se for óleo ali na pista isso pode causar outros acidentes graves, porque ali é um ponto de entrada na curva final, a curva da vitória aqui do nosso traçado do Drift, e isso realmente pode complicar os próximos competidores, vamos esperar aí por novidades. Lá vem ele, acho que ele não vem pra passear não. É agressivo, vem no Drift pra fazer o soco. Passa bonito Rodolfo Cunha. Olha lá, ele acabou de passar pelo ponto onde supostamente seria óleo, passou, tranquilo, passou bonito, atingiu todos os outside zones e fez um espetáculo. Realmente, bela volta. Parabéns Rodolfo, bela volta, volta profissional. Lá vem o André Bueno. André Bueno também no drive-by. Lá fritando bonito, uma linha contínua, constante, bonito de ver, bonito de ver. Olha a fumaça que deixou. Agora o Sartor na pista com o Chevetinho vermelho. É, o Chevet do Sartor que fez uma bela passagem na classificatória, realmente deixou todo mundo aqui impressionado com o desempenho dele, com as zonas que ele atingiu de clip point com um carro tecnicamente inferior. Realmente uma habilidade impressionante. Lá vem ele. Olha, vocês repararam como ele dá primeiro uma jogada antes de entrar na curva, que é justamente para ele ter essa transferência de peso de um lado para o outro, para ele conseguir fazer a curva inteira. Olha que final maravilhoso pegando todas as zonas da área externa da pista, realmente a galera para a loucura aplaude de pé o Sartor, realmente linda passagem. Tchau. Tchau.